Um assunto muito importante, porque parece que o salário recebe, você recebe o salário e ele não acompanha o mês, ele não consegue chegar até o final do mês. Porém, as dívidas ultrapassam o mês e vem e volta e aquela avalanche muito difícil de você conseguir colocar em dia. E aí o professor Francisco Luzari está aqui para tentar nos explicar o porquê de tudo isso. Professor, mais uma vez, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Seja bem-vindo, você explica para a gente o que tem acontecido. Sempre houve esse problema com algumas pessoas, mas nós estamos vendo mais corriqueiramente esse superendividamento, né, professor? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. O que está acontecendo, Wilson, é um fenômeno que não é isolado, né? Não é um problema, como muitos querem deixar transparecer, de gestão financeira familiar, né? A educação financeira que todo mundo fala. Na verdade, a gente está aí há quase 5, 6 anos sem aumentos no salário mínimo, por exemplo, que é a principal renda do brasileiro, né? E a inflação nesse período passou e muito dos 20%, né? Só o ano passado a gente teve aí mais de 10% de inflação, né? E até recentemente, os 12 meses anteriores, estava passando os 10% ainda e a previsão desse ano é que vai dar uma arrefecida. Então, você tem aumento generalizado dos preços e congelamento de salário. Uma perspectiva aí, tem um motivo para isso, um motivo claro de política econômica, que é deixar o trabalho mais barato, certo? Para que haja possibilidade de investimento e assim gerar mais emprego. Acontece que quando você deixa o trabalho mais barato, você tira a renda do trabalhador, não há consumo e o empresário, obviamente, não vai investir onde ele não tem possibilidade de venda. Portanto, a gente está cometendo erros aí graves. Difícil e complicado. Vamos lá, vamos ver quem está querendo participar nesse bate-papo com a gente. Quem faz a pergunta é a Deise Ramos, lá da Gruta de Lourdes. Ela pergunta, professor, pagar as contas no cartão de crédito é uma saída? Não. É difícil, né? É muito difícil, né? O que acontece? O cartão de crédito é uma solução interessante se você conseguir pagar o integral da fatura, dentro do mês, pelo menos, né? Porque você paga uma multa, uma diferença ali que não é tão pouca, mas ainda dá no orçamento. Agora, se você entra no rotativo do cartão de crédito... Que é o quê? Se é rotativo, é pagar o mínimo. Paga o mínimo e deixa o restante para o mês que vem. Aí acabou. Aí, porque você tem cartão aí com 15% ao mês, né? Isso está mais de 300% ao ano. Então, é muito peso para uma renda que não está aumentando nem 1% real, né? Você dá ali o ganho da inflação, mas não tem 1% real, né? A gente está com renda... Hoje, nós estamos com a renda para se descontar da inflação em 2010, Wilson. Então, o brasileiro hoje regrediu 12 anos em sua renda, o brasileiro médio, né? Então, é uma pancada, né? Pancada forte. A gente está sentindo isso. Agora está explicado o porquê mesmo. Vamos ver, então, a segunda e última pergunta de hoje. Quem quer participar com a gente, como o professor Francisco Usário, é o Charles Santos. Ele mora no Feitosa. Ele pergunta o seguinte, professor, o ideal é pagar as contas atuais e tentar dividir as antigas? É, o que acontece é o seguinte, você tem que... Aí tem um mínimo de educação financeira de controle, né? Saber o que você está devendo, primeiro passo. E saber o que você gasta mensalmente, que é para fechar a conta. Então, você faz uma redução dos preços, uma redução das suas despesas, que os preços não vão reduzir nem tão cedo. A gente queria, né? É, você reduz as suas despesas domésticas, as suas despesas correntes, né? Mensais. Tem que cortar uma série de supérfluos para poder ajustar as suas contas mensais e dividir as suas dívidas dentro do que você pode pagar. Ainda tem essa, porque se você dividir de acordo com o credor ou para tentar fechar ali o negócio, um valor acima do que você pode pagar, aí vai ser mais juros sobre juros e aí tende a subir de forma exponencial, né? Muito rápido. Quer dizer, então, professor, pelo que a gente tem percebido, na verdade, nós tivemos que fazer o seguinte, nos privarmos, né? De algumas situações que tínhamos antes, privilégios, para poder tentar manter o padrão ou tentar ainda continuar ainda consumindo alguns produtos que a gente tem. De subsistência, né? É, quer dizer, é isso mesmo. Nós tivemos que reduzir todos aqueles confortos que tínhamos para chegar no valor para poder sobreviver. É, você falou questão de privilégio. Eu não diria privilégio. Toda sociedade quer ter uma qualidade de vida melhor. O que tem acontecido ultimamente com a questão dos preços é que realmente a população está se privando do que tinha antes, né? Então, se a gente tinha TV a cabo, não tem mais. Se tem uma internet de uma banda maior, não tem mais. Ou não tem nem internet, né? Vai para a internet fria aí, em qualquer lugar, nas praças e tal. Então, algumas regalias, automóveis, geralmente as pessoas estão deixando automóvel em casa. Almoçar fora. Almoçar fora a fim de semana. Esqueça, está muito caro. Então, tudo isso está sendo regulado para poder pagar as despesas correntes de sobrevivência, plano de saúde, aluguel e tal, porque o salário não tem aumentado e a gente está sentindo isso no bolso todos os dias. É verdade, eu sinto todos os dias mesmo. Não está fácil, está vendo, Gisele? Quebra esse cartão, pelo amor de Deus, mulher. E o Marquinha me oferecendo camisa e o negócio. Espera aí, Marquinha, agora não. Vamos fazer o seguinte, ó. Quem quiser, então, bater um papo com o professor Francisco Rosário, está lá no arroba sururu talks. Agora é? Arroba chico rosário, underline. É, é. O chico rosário pensava que era... Está aqui, então, aqui. Agora é. Já está aí, ó. Arroba chico rosário. Aqui, 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 aqui. Tem um finalzinho, tem um underlinezinho. Underline, underline. Se coloca chico rosário, já me acha. É, só para avisar as pessoas do underline, que a pessoa pensa que é o underline, esse é o tracinho pequenininho embaixo ali, né? O nome dele é o underline. Então, aí, arroba chico rosário, underline. E hoje tem live no canal do YouTube. No meu canal do YouTube, Chico Rosário também, falando exatamente sobre oportunidades para ter uma renda extra. Isso é muito bom. Estarei lá assistindo e aprendendo. Professor Francisco Rosário, um abraço para você, Chico. Sucesso. Obrigado. Com muita saúde e com muita economia, que é importante. Abraço, professor Francisco Rosário, nos explica para a gente prestação de serviço pura para você poder entender toda essa dinâmica da economia, saber detalhes, inclusive, de como poder se comportar, como poder segurar o seu suado dinheirinho para chegar até o final do mês, para poder você conseguir, pelo menos, sobreviver sem ficar aí devendo com os caras batendo na porta, ligando para você, mandando mensagem o dia todinho, dizendo não está devendo, vai aí, velhaca, vai aí, botar, não faça isso não, faça isso não, eita, Larissa, não está fácil não. Larissa disse que nunca ficou tão conhecida, cartas assim chegando para ela. Aí eu disse, são pessoas, são seus fãs? Não, Serasa, o pessoal mandando. Mas é o quê, né, Larissa? Tem que mudar. Não, 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 não